Música Os alunos do ensino fundamental, médio, cursos técnicos da rede oficial e particular de Campinas já devem fazer o cadastro do passe escolar ou universitário. Esses cadastros novos a pessoa tem que entrar no sistema, se cadastrar, preencher seus dados, anexar os documentos e depois que isso é feito, a Transurc confere esses dados e se não contiver erro no preenchimento aí esse cadastro é enviado para a escola que valida esse cadastro dando ok, dizendo que o aluno realmente estuda naquela escola feito isso, volta para a Transurc, a pessoa daí tem que emitir o boleto bancário para pagamento da taxa e só então ela vai ter a liberação do seu cartão. Para quem já possui o cartão, a revalidação precisa ser feita pelo site da Transurc. Quem já possui o cartão, esse cartão foi utilizado durante o ano letivo de 2018 e continuará estudando em 2019 na mesma escola, a pessoa tem que entrar na área dela de estudante, conferir os dados, imprimir o boleto bancário e fazer o pagamento do boleto. Feito isso, automaticamente o sistema libera a revalidação para esses 15 mil alunos. Para este ano, são esperados 36 mil estudantes com o bilhete único, 25 mil com o escolar e 11 mil com o universitário. Hoje, o valor da passagem para os estudantes do ensino fundamental e médio é de R$ 1,72 e para os universitários o valor é de R$ 2,15. Quando houve aumento na taxa, a taxa continua sendo de duas tarifas, no ano passado também era de duas tarifas e neste ano, por enquanto, como não tivemos nenhum reajuste de tarifa, os valores ainda estão compatíveis com os valores do ano passado. As vendas de créditos para os estudantes serão retomadas no dia 21 de janeiro. Até lá, os estudantes precisam fazer o cadastramento ou a revalidação com antecedência, já que existe um prazo de no mínimo cinco dias para o cartão chegar até o estudante. Se a pessoa, desde o início, faz o preenchimento correto, se ela lê o tutorial e toma esse cuidado de fazer o preenchimento correto, são cinco dias úteis para a liberação. O cadastramento, a revalidação, começaram agora dia 2 de janeiro. E nós percebemos que poucas pessoas estão fazendo o cadastro e a revalidação. E como em anos anteriores, a tendência é que essas pessoas deixem para começar a fazer isso, deixem para despertar para essa necessidade, uma semana ou até mesmo na semana que as aulas irão começar. Para que futuramente ela não venha a ter algum problema em relação, por exemplo, as aulas começarem e ela ainda não contar com o benefício.